Como vocês ficaram aqui horas e mais horas respondendo a várias perguntas, eu vou fazer perguntas também, mas de uma forma mais descompromissada. Eu fiz um mapeamento do filme e eu quero que vocês façam uma escolha dentro das questões que eu vou fazer e por quê. Eu gostaria de perguntar primeiro qual animal vocês gostariam de ser e por quê. Acho que eu seria um bicho preguiça. Nossa, eu queria ser um bicho preguiça, cara, é muito bom. Não, você já virou o tamanho da garra do bicho preguiça? Então eu queria ser um... Eu queria ser... Ah, um chavali, imagina. Eu queria ser um elefante. Pai, os elefantes são gordos. Não, são o quê? Bonitas. Bonitos são, mas não são gordos, não? É que nem aquele chile, ele é... Pra quê, Lelê? Pra quê? Você chamou o cara na cara de pau. Eu chamei ele de bonito, não chamei ele de jovem. Olha, eu seria um bicho preguiça, eu seria um bicho preguiça. Eu seria... Fala, elefante. Eu seria... Eu seria um elefante, porque eu gosto muito de elefantes, porque são muito bonitas. E eu seria... Eu acho que eu seria um coelho. Qual poder vocês gostariam de ter? Controladamente. É... Poder da... Da... Da água. Poder da água. E você, Lelê? E eu queria... Fala. Onde eu te falo. Qual poder que eu tinha falado? Poder do fogo. Isso! Poder do fogo pra fazer pipoca. É, no filme vocês passam por três lugares diferentes, entre a galeria de arte, a biblioteca e o observatório. Qual vocês gostariam de ir hoje, depois das entrevistas? Observatório. Submarino, mentira. Observatório, pra mim também. Uma coisa muito legal é que o observatório, ele realmente, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, pode visitar. E ele realmente é um observatório, o Observatório Nacional, você pode ver... Tem diversas exposições ali e tem um telescópio, você pode observar a lua e os astros. E é um bom programa pra quem é de São Paulo, pra quem é de outros estados e vai do Rio de Janeiro. Eu acho que, tipo, eu iria no Observatório também. No Observatório. Porque eu gosto muito de observar coisas. E astros, né? Sim. Porque é muito legal quando você vê as estrelas de pertinho, porque elas são... Não são uma coisa que tá lá, né? Elas são uma explosão, mais ou menos. O que a gente usa quando é as estrelas? Elas são uma explosão. Ah, boa. No filme, vocês perseguem os personagens da Mariana Gimenez, do Otávio Miller, da Maria Clara e do Ayrton Graça. Se DPA tivesse uma sequência, qual ator vocês gostariam que tivesse? Delis. Não. Ou qualquer outro ator veterano. Qual você... Uma experiência, só... Marcella Giné. Marcella Giné. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Qual ator favorito de vocês, vocês gostariam que tivesse numa sequência do filme? Imagina se o Wagner Moura tá no nosso filme. Não, ele é... Angelina Jolie. Angelina Jolie, muito bem. Nossa, a gente vai pagar... Brad Pitt, não. Como ela falou, como ela falou Angelina Jolie, eu vou falar Brad Pitt. Tá. Agora... Então, o cachê da Angelina Jolie é a verba do nosso filme. Ó, o prédio azul chega um momento que ele precisa ser abandonado. Se na casa de vocês vocês precisassem abandonar, porque vai ser demolido ou tudo mais, qual a primeira coisa que vocês pegariam antes de sair de casa? Meu videogame. Videogame. Peguei no azul. Não peguei, não. Peguei. Bom, eu acho que eu levaria a minha mamá xixi... Acho que eu levaria... Uau. Tá bonita? Não, não. Você pensou besteira. Não, é maquiagem, vai. Não, eu acho que eu levaria roupas. Roupas. Porque eu gosto muito de roupa. E boneca. Vai ter uma nova festa no prédio azul. Qual música não pode faltar? Um, dois, três e... Gangnam Style. Nossa, gente, eles são muito animados. Gangnam Style. Ah, por que tem que ser assim? Eu acho que não pode faltar a música lenta, que é pra dar aquele contraste bonito. Mais... Contraste. Contraste, pode falar. E contraste. É, pra mim é Gangnam Style e que não tá no filme, eu acho que poderia ter uma música de rock. Não rock... Criminal. Hum, música eletrônica também. Agora a última questão. Que mistério vocês gostariam de investigar? O mistério dos sonhos. Caramba, isso é difícil. Por que as pessoas dormem? Mentira, mas eu acho que é dele. Eu não sei. Isso é uma pergunta interessante. Eu vou falar um bagulho aqui uma vez. Ah, pode falar. Não, deixa, deixa, deixa. Ah, eu acho que... Sei lá, subiu uma das maravilhas do mundo e aí a gente tem que investigar onde tá e quem roubou. Eu acho que seria... O mistério é meio doido, mas... Isso, filho, vai pra mim. Eu acho que seria que iria acontecer um apocalipse zumbi, só que aí todo mundo... Então, você sabe que o único que tá preparado pra isso é o Mark Zuckerberg, né? Bom, aí acontecesse um apocalipse zumbi, só que aí alguém voltasse no tempo e aí ficasse transformando, sabe? Fingindo ser o herói, mas na verdade é o vilão e a gente tinha que descobrir isso. Sei lá. Não, não, não. De volta para o futuro, ver se o Mark Zuckerberg. O mistério, sei lá, das trevas. Uma coisa de terror, eu curto. Aí, eu tenho medo. Tudo bem, muito obrigado. Sucesso. Foi um prazer, foi um prazer.